Fazer uma revolução muito grande em função exatamente da sua imagem. Olha o Romário! A torcida gostou, lá vem Romário. Vanderlei pediu, Romário acreditou, passou, falta no garoto. Falta dura, hein, Romário? Tem que sair no cartão. Primeiro do jogo, Wright. É o primeiro do jogo, uma entrada desnecessária. O Romário vinha em muita velocidade, foi literalmente atropelado. E o árbitro num jogo amistoso, olha lá, a intenção do jogador do América foi tirá-lo da possibilidade de chutar em gol. E o Gabriel, que é forte, usou o copo, mandou o Romário longe. Botinelli ou Rodrigo Alvim, falta para o Flamengo. O rebote, o rebote! Preocupação do França, Botinelli bateu! Gol! É do Flamengo! Botinelli! Numa linda cobrança de falta, Botinelli! Marca logo na estreia! E cobrança! Pelo lado da barreira! Daria o Botinelli! Gol do Flamengo! Flamengo 2! América Mineiro 1! Deixa eu falar com o maestro que foi especialista em cobranças de falta! Que linda cobrança! Ronaldinho vibrou! Júnior! É, Luiz, eu acho que o Flamengo ganhou, na verdade, um grande batedor de falta, né? Você vê que a bola foi uma batida seca, né? Pelo lado de fora da barreira.